Falta aqui, ó. Nada mal. Ah, vou pegar, vou pegar. Salvou. Parece que tá vindo mais um. Tem um TATUS aqui. Caraca, eu tô com o ouvido bom. Você ainda tem o que fazer. O gás está vivo. Vante inimigo ativo. Cadê? Passou embaixo. Levando o tiro. Morreu um aqui. Vante inimigo ativo. Irrespeita! Acertei o bacana! Caraca, deixa eu parar. Eu vou salvar esse...